Um ótimo sábado a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é o pátio da Paulineres aqui em Guaxupé, a transportadora que está motivando toda essa doação para as vítimas das enchentes, dos alagamentos no sul do país. Enfim, aqui está sendo concentrada toda e qualquer doação, não só de Guaxupé não, de Guaxupé, do sudoeste mineiro, todo mundo imbuído aí em fazer esse bem coletivo. E nós estamos aqui com a família Paulineres, nós vamos bater um papo com o pessoal, pessoal que não se furta em ajudar, vocês sabem todas as tragédias, todas as comoções, todas as campanhas sociais, tem a mão da Paulineres ali, dando exemplo para muitos aqui em Guaxupé e toda a região. Vamos falar com o pessoal aqui para a gente saber como está sendo feita essa dinâmica. Aqui a empresa de transportadora, por esses dias, está sendo dedicada a salvar vidas, a levar suprimento para os nossos irmãos lá do sul do país. Bom, mais uma vez eu quero parabenizar toda a família Paulineres aí, a direção que está aqui representando os colaboradores, os doadores e tudo mais. Vamos começar com o Léo aqui. Léo, como é que está esses dias aqui? Primeiramente, eu queria saber disso, né? Como é que está para conduzir toda a parte profissional e também essa ajuda humanitária aí? Bom dia. Bom dia, Carlos. Primeiramente, eu queria agradecer o apoio mais uma vez do Jogo Célido, né? Dando essa cobertura para dar aí a gente a oportunidade de mostrar a população que está doando aí, né? Conforme você mostrou aqui, aqui está Guaranésia, Guaxupé, parte de Guaxupé, viu? Tem muita igreja de São José que a gente não coletou ainda, Lagom Padre Edim, tem muita coisa. Então, está indo parte aí de Guaxupé, de Guaranésia, de Muzambinho e algumas coisas de São Pedro Leão também que entregou aqui, né? O pessoal da Defesa Civil. Mas a gente ainda tem ainda Juruáia, que tem uma quantidade muito grande lá de doações que a gente ainda não coletou, que vai estar mandando durante a semana. Mas é isso aí, para a gente estar com essa oportunidade, a gente poder agradecer, né? A gente está doando aqui transporte, mão de obra para separar tudo, fazer uma triagem dessas mercadorias, embalar para que nada estrague, separar alimentos, produtos higiênicos, né? Produtos mais perecíveis, né? Então, isso aí a gente fez toda essa triagem. Então, essa mão de obra aí, a gente agradece porque cada doação que chega, cada pacote de macarrão que chega é um incentivo, uma força a mais para a gente estar aí, né? Essa semana aí foi correria, me doei aí das 6 da manhã até as 23 horas aí do ano fazendo esse trabalho. Então, é muito gratificante no final você ver essa credibilidade da população em geral, todos os doadores, né? Que Deus abençoe cada família, cada cliente, né? Da Paulinelli e está aí o resultado da primeira etapa da campanha, que a gente está carregando a carreta hoje. Pois é. A gente sabe, né? Que hoje, agora a gente tem que colocar o coração, fazer muita prece e fazer o que pode. Você pode doar de forma física, se não puder doar com mão de obra, ou até torcer pelo pessoal para que isso passe logo. Mas tem a parte racional também, né, Jean? Vocês estão em contato com o pessoal da Rodonaves, com os parceiros aí até chegar lá no sul. Como é que está sendo isso daí? O pessoal pode continuar mandando para cá? Vocês farão novas remessas? Ou tem que aguardar para ver como está sendo a chegada da distribuição por lá? Ricardo, muito bom dia, primeiramente, né? A todos os ouvintes, né? A todos que acompanham o jogo sério. Então, essa campanha, o pessoal da Defesa Civil lá no Rio Grande do Sul e até os voluntários lá mesmo pediu essa semana agora, ontem precisamente, para a gente segurar um pouco os envios para lá. Então, nós estamos encerrando a primeira etapa dessa campanha de doação, de arrecadação, né? E vamos começar agora a fazer os envios. Então, hoje está saindo uma carreta aqui de Gostopé. Queria agradecer muito aqui a nossa franqueadora, que é a Paulinelles, da Matriz, da Eofendas. Agradecer a toda a diretoria que forneceu o veículo aqui para a gente estar levando essas doações até o Rio Grande do Sul. Está partindo uma carreta lá para o Lajeado. E agora, durante a semana, as arrecadações que foram feitas, a gente vai fazer mais uma triagem para que a gente possa fazer os últimos envios para lá. E aí, a partir do momento que o pessoal começar a escoar lá as doações, começar a esvaziar os barracões, né? Os galpões que estão recebendo e nos der o ok, aí a gente volta a receber essas doações para que a gente possa fazer a triagem e fazer os novos envios para lá. Porque lá já começou a faltar até mão de obra também para poder ajudar o pessoal a fazer essa separação, fazer essa triagem e fazer essa doação. Então, não adianta aqui a gente querer sobrecarregar de envios para lá, porque não é Guaxupé, não é Guaranésia, não é Muzambim, não é a nossa região que está doando. É o Brasil inteiro. A gente tem acompanhado o noticiário aí. Tem saído caminhão do Nordeste, de Fortaleza, e mandando carretas para lá. Então, assim, é muita doação chegando. O brasileiro, graças a Deus, é um povo muito solidário, um povo que gosta de ajudar o próximo, né? Eu acho que se não for o povo pelo povo, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, assim, são muitas doações chegando e o pessoal pediu para a gente segurar um pouco agora até que eles consigam escoar o que já foi doado. Pois é. A gente vê que em meio a tantas tristezas, né, Jonathan? A gente vê essa grandeza das pessoas dando tudo o que tem, fazendo suas preces, tudo. A expectativa é de que logo isso passe e o Brasil fique ainda melhor, mais solidário. Você tem essa esperança? Carlos, sim. E a esperança começa a partir do momento com uma pessoa simples, que às vezes tem pouco em casa, que tem situação vulnerável também, vem e traz uma farinha de trigo, por exemplo, que fez eu me mencionar no começo da semana. Porque às vezes para muitas pessoas é pouco, mas para aquela pessoa é tudo. E a questão da população, eu acho que a gente estava conversando antes sobre isso, que a população vai... Acho que nada por acaso. Deus tem propósito. Acho que o propósito meu e da minha família, você acompanha há mais de 10 anos. Toda a campanha você está participando junto e foi muito honesto na última entrevista que você fez, transparecendo de fato qual que é a nossa intenção, que é atingir pessoas. E com certeza já alcançamos muito e não vamos nos furtar desse nosso propósito de Deus, que é atingir pessoas, né? Então, eu tenho certeza que o Brasil vai melhorar, as pessoas vão melhorar. Eu vi pessoas de todas as idades querendo ajudar e se sentindo grande em ajudando, né? E acho que o que faz as pessoas grandes, de fato, é a solidariedade. É coisas que o dinheiro não compra. Então, isso que a gente estava conversando antes, e eu acho que esse é o legado de Deus no Brasil, no mundo que tem ajudado também, mas no coração das pessoas. É a solidariedade através da doação, alcançar pessoas. Mais uma vez, coisas que o dinheiro não compra. Amém, que assim seja. O Sávio é o caçula aqui, né, Léo? O Sávio é o caçula, mas já cresce imbuído em saber. Pra ser da família Paulineiros, da família Moraes, tem que ser trabalhador, mas tem que ter um coração grande também, não é isso? É isso aí, Carlão. E bom dia a todos, primeiramente. Agradecer a você por estar divulgando tudo aqui que nós estamos fazendo. Claro que nós somos apenas uma parte desse elo, dessa corrente, que contamos com o apoio de todo mundo aqui, dos nossos colaboradores, da população. E igual você falou, eu cresço desde a minha infância aí, é vendo boa ação do meu pai, dos meus irmãos. Isso aí toca a gente, a gente vai pegando o exemplo e vai espalhando, podendo exemplar aí tudo que eles fazem aí. Graças a Deus, eu agradeço pela vida deles, né? Porque isso aí é um exemplo que eu tenho. Então eu só tenho que seguir e continuar aí o legado. É isso aí, tá quanto seguindo, a gente sabe, né? Ô Sandra, em meio a tanta tragédia, né, eu sei que fica, né, com certeza, o orgulho aí de ver os filhos, o esposo, todo mundo, deixando de trabalhar, deixando de gerar riqueza pra família, pra poder salvar vidas. Como que você se sente, assim? Ué, Carlos, assim, o maior orgulho, né, que eu tenho, né, de poder ter eles, né, assim, fazendo isso, né, porque eu sei que eles fazem de coração, porque sempre, né, quando podem, né, ajudam mesmo, né, e assim, e agradecer muito a Deus, né, primeiramente a Deus, porque é Deus que é o suporte, né, da família, né, e Deus tá na frente, né, da família, assim, e tudo acontece, tudo, né, então eu tenho que agradecer muito a Deus e eles por estar à frente, e as pessoas principalmente, né, de Deus tá tocando no coração de cada um, né, e ajudando, né, e vocês também, lógico, né, também, por estar ajudando a gente também, né, e Deus, Carlos, vamos, agradeço muito a Deus, e Deus, se Deus quiser, Deus vai, ó, vai abençoar muito essas pessoas que estão ajudando, né, porque sem elas também a gente não consegue muita coisa não, né? Pois é. Pessoal, eu tava perguntando com a minha família, né, por que será que Deus colocou, é, aquelas pessoas lá no sul do país, infelizmente, muitas perderam suas vidas, muitas perdendo tudo que conseguiu durante a vida toda, e colocou a gente aqui no sudoeste mineiro. Quando a gente vê ações iguais a essa aqui, a gente tem a resposta de Deus, colocou pessoas aqui no sul de Minas Gerais e em outras regiões do Brasil, justamente pra abrigar, pra poder auxiliar aquelas que estão em sofrimento. Logo, todas terão passado por isso, e o que vai ficar é esse sentimento de soberania, esse sentimento aí de solidariedade. Você, que é aqui de Guaxupé, entre em contato com a família Paulineiros, veja se não tá precisando de mão de obra, de qualquer coisa aqui, porque trabalho tem demais. Ali naquele pátio tem toneladas de suprimentos que serão enviadas pro sul do país. Então faça alguma coisa pelo próximo, você também, a exemplo da família Paulineiros. Compartilha esse vídeo aí, eu sou o Carlão do Jogo Sério e volto daqui a pouquinho ao vivo e a cores de qualquer ponto do país.